Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao análise de notícias internacionais. Com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia-a-dia. Chegamos ao final de semana, chegamos ao sábado 15 de julho e na edição de hoje você vai ouvir. Em 2023, os Estados Unidos receberam 23% a mais de brasileiros com alto grau de experiência. Este é o destaque da edição deste sábado, com a apresentação de Alexandre Pitoli, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões. O análise de notícias internacionais já está no ar. Como é bom contar contigo com a sua audiência, mas tudo vai ficar ainda mais especial com o seu engajamento, conversando via chat, deixando ali o seu like, o seu joinha e a sua inscrição no canal Daniel Toledo. Já fez isso? Vai ali, tá? Inscrever-se? Então clique ali. Seja inscrito, inscrito em nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É uma honra ter você por aqui. Tem mais informação neste sabadão pra você. A demanda americana por profissionais com alto grau de experiência nas áreas de ciências, artes, educação, negócios e atletismo fez crescer em 23% no período de um ano o número de vistos O1, que também é conhecido como visto para habilidades extraordinárias para brasileiros que desejam desempenhar essas funções nos Estados Unidos. Atraídos por emprego garantido, oportunidades de pesquisa acadêmica e centros de treinamento de primeiro mundo, a estatística de fuga destes talentos brasileiros para mostrarem tudo aquilo que sabe ao Tio Sam só aumenta. Uma análise realizada em julho de 2023, com base em dados divulgados pelo Departamento de Estado Norte-Americano, revela este crescimento. Enquanto no ano fiscal de 2022 foram emitidos 694 vistos na categoria O1 do período de outubro a abril, o primeiro semestre de fiscal de 2023 já encerrou com 856 vistos. Só para comparar, o ano fiscal todo de 2022, 694 vistos. Nesse primeiro semestre deste ano fiscal 2023, 856 vistos concedidos na categoria O1, ou seja, 23,3% a mais em relação ao mesmo período de um ano antes. Quando comparado ao mesmo período em 2021, esse crescimento foi de 956,8% em relação a 2023. De outubro a abril, no ano fiscal de 2021, foram concedidos apenas 81 vistos O1 para cidadãos brasileiros. Esse visto O1 é voltado para o indivíduo que possui habilidades extraordinárias nas áreas das ciências, artes, educação, negócios ou atletismo, ou ainda que tenha um histórico demonstrado de conquistas importantes na indústria cinematográfica ou televisiva e tenha sido reconhecido nacional ou internacionalmente por esses feitos. Outra constatação é a de que mais brasileiros extraordinários estão levando suas famílias por períodos determinados para os Estados Unidos, e isso sinaliza um quadro de alta para a emissão de outros tipos de visto no futuro. No entanto, é perigoso tentar visto de permanência sem ajuda especializada, tenha o solicitante morado ou não no país legalmente antes. Os números de emissão dos vistos da categoria O que basearam essa pesquisa foram os mais recentes divulgados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vou contar uma experiência que vivi, e aí a gente vai levar essa experiência para essa relação com estes que têm habilidades extraordinárias deixando o país. Eu, na minha jornada profissional, apresentei ao longo da minha trajetória eventos acadêmicos. E como era bom estar em polos, cidades importantes, e aqui cito uma delas no interior do Estado de São Paulo, a cidade de Campinas. Quando ali eu participava, como também ainda no interior do Estado de São Paulo, em São Carlos, onde tem a Politécnica da USP, a Federal de São Carlos, Campinas, a Unicamp e outras instituições privadas, como era bom a gente poder, a gente percebia isso com nitidez, ver a região e, portanto, brasileiros sendo retidos ali com relação ao seu talento, oportunidades que eram oferecidas para estes ficarem próximos à universidade onde se formaram, próximos às suas famílias, tendo a oportunidade, repito, de aqui, no Brasil, cidades que são referência no que se propõe a fazer, ali estes poderem, então, aplicar o seu conhecimento. Reter talentos não é uma tarefa fácil. Para as empresas, para as cidades, na organização dos seus distritos industriais, nas suas incubadoras de empresa, a retenção de talentos realmente não é uma tarefa fácil. Agora, esta situação que leva os nossos talentos daqui para fora, para mim é ainda mais grave. Por exemplo, se eu estou num Brasil, onde eu tenho na minha cidade uma universidade, entretanto, pós-universidade ou concluída a universidade, não há onde esse jovem trabalhar, esse recém-formado trabalhar, eu venho a perder esse talento para outras praças, outras regiões, que certamente já estão ou rapidamente se tornarão mais desenvolvidas que a minha. Ok? Ok. Enquanto isso, eu estou falando de um trânsito interno. Agora, perder pessoas com habilidades extraordinárias para outro país não mostra simplesmente que é muito bom encontrar a tranquilidade na terra do tio Sam, mas mostra que nós temos problemas internos que precisam ser corrigidos imediatamente ou que seja construída a solução desse problema para que nós não venhamos perder talentos com habilidades extraordinárias que poderiam, sim, estar transformando a vida de todos nós aqui no Brasil. Esse é uma análise de notícias internacionais e, ao longo dos próximos dias, ainda tem muita informação importante para você. Amanhã, domingão, eu vou te contar. Rápida ascensão do Brasil pode desbancar Estados Unidos como o maior exportador global de milho. Você também vai saber. Estados Unidos planejam transformar Índia em centro de logística naval para rivalizar com a China. Calmaria nos parques da Disney preocupa a companhia. E invasão chinesa faz Brasil perder espaço e deixar de exportar 52 bilhões de reais aos vizinhos. Este é uma análise de notícias internacionais que amanhã espera por você com muita informação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho